Rui Oliveira, fala da estreia como apresentadora tira novas farpas a Cristina Ferreira, exclusivo. Jogar à televisão não era um sonho, mas o bichinho pelária terá surgido depois de fazer a rubrica de culinária no programa de Goxa. Agora estreou-se como apresentador na CMTV do programa Noete das Estrelas, mas a primeira resposta que deu quando recebeu o convite foi não. E explicou. A minha vida não passava por fazer televisão. Eu estava no Alentejo e tinha outras ocupações. Mas depois comecei a pensar e fiquei com dúvidas. Falei com o Manuel Luiz e ele disse-me, se quiseres, aceita, porque não tens nada a perder. Se não correr bem, paciência. Tiras daí o sentido. E é verdade. Se não correr bem, não correu. Rui Oliveira está entusiasmado com a experiência e acredita que vão gerar muita polémica. O apresentador confessa ainda que não lamenta ter saído da TV e eu não tenho pena e também espero que eles não venham a ter pena. Porque, se as pessoas que apostaram em mim agora estiverem certas, quem vai perder foi quem num direto disse que eu nunca devia ter lá posto os pés. Desabafou, referindo-se a Cristina Ferreira, se este projeto correr bem é porque na realidade não souberam ou não têm capacidade suficiente para detectar o talento nas pessoas. Sobre o Big Brother famosos, o marido de Gosha revela que foi sondado por Cristina.